Ação! Então, patroa, ou quer dizer, pajéia, cacica. O que é que você quer? O sindicato, nós do sindicato temos uma reivindicação. Meu tupã! Eu devia ter demitido você. Não, não, não pode, eu tenho instabilidade, sou diretor do sindicato. É mesmo, droga. Não, não fale assim. Só no Brasil há 16 milhões e 800 mil trabalhadores filiados ao sindicato. A sintética é mil vezes mais barata. Mas não atende aos três P's da sustentabilidade. People, Planet e Profit. Ou seja, pessoas, o planeta e o lucro. Pajéia, escute. O Urucum vai beneficiar as índias que produzem a tinta. People. E ele também é mais amigo da natureza. Planet. E o Profit? Se a senhora explicar que é produto natural, os turistas vão comprar litros de tinta. Que excelente! Quer dizer então que agora podemos começar a falar sobre aumento salarial? Sindicato. Corta. Para mim valeu. Vamos fazer o saideiro então? Muito deu. Deu. Deu.